Aaaaaah! Aaaaaah! Wow, oi! É eu que estava esperando ver? Que que é isso?! O que é isso? Eu acho que nem o rifo me sabe, hein? Bem, ou seja, o que você vai fazer? Eu sou a esposa do crime de matemática, Genocide Jack! Ou melhor, vamos ir com o Genocide Jill! O que é isso? O que aconteceu com você? Não é Toco, isso é um nome de perigo, e o que aconteceu é uma personalidade de textos de textos. A primeira de eles acontece de ser um assassinato. Você deveria virar uma linha de idê em uma vez. Ah, eu não sei se é bem assim que funciona. Ah, minha nossa! Ok, desculpa. Digo, já não saiu de um. É, nem fala. Esse é tão diferente do que a gente tem que conhecer. É, eu não entendi essa metáfora, mas tudo bem. Você continua fazendo metáforas. Tudo bem, essa risada foi um pouco assustadora, mas eu vou deixar passar essa vez. Esse é o diabólico assassino de Janosai Jack? Isso é... Isso é... Isso é além de insano. A foto deve estar toda molhada agora. Oh, ela tá fofa! O que o filme tá literalmente... Por favor, não me mate mesmo, está tudo do seu lado! Eu sou o mestre de todos os mestres! Ah... Ah tá! Não é claro que não, Makoto. Não é claro que não, Makoto. Eu jamais teria feito isso, Monokuma. E outra coisa... A polícia, a governança e a sociedade... ...in o exterior... ...é totalmente... ...mão... 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 ... contra... ...raindo, não, 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 não. Essa fenda murderosa é responsável por Chihiro. Tem, claramente, um motivo. Então, não há dúvida. Um motivo? Lembra o que a Monokuma nos disse? Se alguém não me matou e se graduou nesse 24h, um memórias ou segredo ser um recado. Bem, vamos assumir que o segredo de Toco era sobre o Genocide Jack. Se um segredo assim que esteja à vida, a vida de Toco estaria, provavelmente, sempre pergunte. Então ela tinha um motivo muito claro de nunca ter esse lado de herself expulso. Ahhhh... Interessante! Muito, muito, muito... ...entretanto que eu não sei, eu não sou a culpa. É... eu sinceramente não suspeitava tanto assim, depois que você se revelou. Eu não acredito que ninguém, além de você, poderia murder alguém de uma forma tão bizarra. Talvez seja, talvez seja, mas, sem dúvida, é a verdade! Você realmente espera que nenhum de nós nos acredite em você? Ahhhh! Eu nunca poderia acreditar em uma palavra que você diz, monstro! Hahahaha! Seu monstro, eu não vou acreditar em nada que você tenha de seguir! Hahahaha! Digo... Por um lado, eu meio que acredito nela... Talvez... Talvez ela esteja certa sobre isso, mas... Mas talvez... Ainda há alguma coisa me incomodando. O que ela disse, eu preciso de mais detalhes sobre tudo isso. E, ok, vamos para a nossa primeira rodada de argumentos. Pelo menos... Há um tempo já que eu não faço essa rodada. E a nossa trufa-bunt é o status do... É o estado do corpo. Tudo bem. Eu acredito, Sakura. Se você tiver um alibi, isso muda as coisas. Oh, um alibi, hein? Agora estamos falando! Você tem um alibi? Um alibi quer dizer? O modus operandi é completamente... Humm... Calma lá... Meu Deus, ok... Tá legal. Eu acho que sei o que é, deve ser aquilo que o Biappu já falou sobre como que o corpo tava. Eu não acredito que tenha... E que esteja exatamente como nos casos do Genocide Jack. Se vocês viram o arquivo, vocês sabem exatamente como que era o caso do Genocide Jack. E não, Biappu já! Não era exatamente o mesmo! Pelo que eu esteja certo sobre a minha teoria. Pelo que eu esteja certo sobre a minha teoria. Os métodos de murder realmente são exatamente os mesmos? Eu não tenho tão certeza sobre isso. Eu acho que há uma pequena diferença entre os casos do Genocide Jack e esse aqui. Humm... Como isso significa diferente? Uh-oh! Você não sabe? Bem, então, burro humana! Deixe-me te dizer! Nossa, ela foi bem rude agora, mas... É... Tesouras, cara, é exatamente isso. Eu considero myself um profissional e eu tenho uma maneira muito particular de fazer coisas. Imagine que você vai para um restaurante italiano. Eles estão muito preocupados com as novidades, a sauce, tudo. Mas o que aconteceu com Chihiro? Seria como se aquele restaurante italiano começasse a usar o ragu ou o Chef Boyardee. O... 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 Tem uma diferença clara entre os assassinatos. Nas fotos dos casos do Genocide Jack, nós podemos ver os seus pescoços e estômagos. Tinha uma diferença clara, era a ferida da vítima, o que fez ela morrer. Uma tesoura, a causa da morte é diferente. Exatamente. Uma tesoura, no... Uma tesoura, no... Ok, será que é isso, então? Ok, será que é isso, então? Hum... Talvez não, talvez... Pera, tem mais um. A gente pode parar de falar de receitas e comidas aqui, eu tô ficando com fome, cara. É, obrigado, Yasuíro. Você está dizendo que a outra diferença tem a ver com como o corpo foi arrangido? Hum... Isso mesmo. A segunda diferença relacionada... Hum... Nas fotos do Genocide Jack, nos casos, todas as vítimas foram enfaqueadas... Em suas próprias mãos. Tem uma diferença clara. É como... É como ela foi usada para suspender o corpo. Exatamente, ela usava a tesoura. Não é uma tesoura isso? O que é o seu ponto? Bem... Em todos os casos de Genocide Jack, algo mais foi usado para suspender elas. A tesoura... Eu falei tesoura três vezes. Especialmente, um paio de escouras de escouras de escouras. Xiii... Xiii... Agora, adeus o que? Eu uso minha própria escoura especialmente designa para os mortos e o arraigamento. Como eu disse, eu sou profissional, então, naturalmente, eu sou muito fico com as ferramentas que eu uso. E... E... A... Ok, tá bom, desculpa, vou deixar você falar. Mas ele está errado. Pera, quem? Ah... Cuidado... WTF? WTF que me deu... O que? Ah.... O que? Um padrão... Um padrão. Pera, será que... Ok, eu já sei o que pode ser. Vamos ver Tem um padrão envolvendo as vítimas do gênero Sadieck Que não se encaixa na Shihiro Se olhar os nomes das vítimas O que eu posso perceber? Eu acho que eu já descobri Eu sei porque ela não poderia ter matado a Shihiro Porque, meu Deus, o nome Todos os nomes e todas as fotos eram de caras E a Shihiro era uma garota Então, meu Deus, eu tava certo Eu já tinha suspeitado isso desde o início Yes Em todos os casos do gênero Sadieck Todas as vítimas tinham algo em comum Eles eram todos... homens? É Certo, as pessoas que eu matava com tanta paixão E convicção Eles são todos homens adoráveis Os homens? É Não acredito que eu disse isso? Eu tô tão orgulhosa Legal, cara Eu também não sei Eu sou um homem de todo o gênero E a parte de mim Eu só me amarela Mas agora eu estou na carreira Para me tornar um homem de todo o gênero E eu sou uma mulher Então, desde que Shihiro era uma mulher E não um homem adorável Você não ia matá-lo? É Quando um chef italiano De repente começa a fazer ramen Com uma mulher 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 Que eu nunca ia matá-lo Por uma razão Que o que eu ia matá-lo É Exatamente Por uma razão Que eu ia matá-lo Para sobreviver Por que a música parou? É Exatamente Disso que eu tava falando Desde o inicio Não faz sentido ser ela Isso faz sentido Plus Qualquer razão Que eu tenho Para matar Eu nunca Deixaria Minhas escolas Então Vamos sair da sua Para usar um grande Estúdio Tão grande Puxa Talvez você Usa o puxa Porque você Não podia encontrar Muitas escolas Eu não Só uso Muitas escolas Eu só uso Meu próprio set De classe E o Muitas escolas Tá bom Ok, tudo bem Mas ainda não há nenhum Na escola Você é certeza De nada? Ah, não Ela está completamente De nada Ela pode matar Em qualquer lugar Em qualquer momento Ela pode matar Qualquer um De nada Quando eu tenho Minhas escolas Ao lado Diga-me 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 Você não pode De nada É Somos cachorrinhos Vila-na-latas Com certeza Eu não tenho Não sei como De nada De nada De nada De nada Eu não sei O que está acontecendo De nada 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 Ex-ecto É por isso Esisto É óbvio Por isso De nada De nada De nada uma pessoa que poderia ter copiado as casas do GenoSyJack. Aqui está a minha resposta. Byakuya, é possível que você pudesse ter encontrado, não é? Você não teria problema ganhando acesso para classificar documentos do governo ou registros de policiais internos. Além disso, você já olhou o FILE GENOCIDE JACK FILE antes de tudo isso acontecer, não é? Você está dizendo que o Sr. Togami fez isso? Então, a razão de que você será trocadente pelo GenLee Jack como o matiário tão difícil, era... Deve ter feito sentido. Eu tenho que ter desculpas, forty- funcion, mas comigo! Quando eu melhorarei essa criação para o acabamento e fazer assim, que letrai ter minhas asam! Tuana que ele estava por trás de todas as memória? Estou no pé! Ahhhhhhh... Anfia, qual é a sua resposta? Entendi. Então agora a desesperação cai em mim. Então eu tenho que perguntar... Quando você diria que eu comecei a desesperar? Certamente você deve ter uma resposta. Hmm... Olhando e pensando nisso agora... A forma como você estava atingindo justo antes de descobrir o corpo era um pouco estranho. Para o quarto do armário das garotas. O que que ele... Suspeitava de lá? Tudo bem, nós tínhamos... Várias pessoas que poderiam ser os... É... Nós tínhamos várias pessoas que poderiam ser... A vítima. Mas ainda assim... Eu deveria ter naturalmente pensado do garoto do garoto primeiro. Isso é o que você quer dizer? A vítima foi Chihiro. Uma garota. Por isso que eu disse que deveríamos ver o garoto do garoto do garoto. Não tem nada estranho sobre isso, eu diria. Ao contrário. Há algo muito estranho. Ok, então. O que é tão estranho? Eu não sei bem o que é, mas... Tem algo claro que contradiz o que o Biaco acabou de dizer. Vou ter que deixar isso claro para todo mundo. O novo alimento vai ser adicionado no No Stop Debate. Eu não quero ouvir! Ok, aí vamos nós. Vai se tornar um pouco mais interessante no No Stop Debate. E vocês vão ver porque. Basicamente algumas coisas... Ok, o arquivo do Monocuma. Não. Era bem isso que... Eu provavelmente vou usar. Ok, eu acho que é assim que funciona. Se sincero, eu não entendi muito bem o tutorial, mas... Mas vamos aprender aqui agora. Essa é uma reação natural para qualquer cara. O victor foi Chihiro, que era uma garota. Certo, eu posso pegar isso daqui para mim. Basicamente eu posso pegar o que eles estão afirmando e usar como Truth Bullet. Como uma contradição. Por enquanto nada. A única questão é... Como que eu vou usar isso? O que o Biaco está falando da Chihiro ser uma garota e tudo mais, mas... Ok, eu acho que eu finalmente descobri. Levou muito tempo e eu tive que cortar bastante, mas... Eu vou pegar essa Truth Bullet antes de descobrirmos o corpo dela. E então... Eu provavelmente vou ter que usar... Aqui. A Chihiro. Porque ele não sabia que era a Chihiro. Embora... Seja por eliminação e provavelmente desse para suspeitar que era ela. Porque ela tinha assumido. Mas efeito. Eu vou dizer o que foi tão estranho sobre isso. Porque até que nós realmente descobrimos o corpo... Nós não podíamos ter sabido quem era a víctima. Exatamente. Não tinha como saber... Eliminação. Tudo bem, mas... A Chihiro foi a víctima de chihiro primeiro porque Chihiro foi a víctima e não mantém. Eu entendo. Essa é uma boa resposta. Eu tenho que admitir. Interessante. Muito interessante mesmo. Mas o que você está tão... Mas o que você está tão... Calmo. What the fuck? Isso é isso? Talvez você tem mais do que isso. Vem lá. Showa-nos. Qual é a atitude do Biaco? É como se... Ele não ligasse. Eu o encurralei, mas... Ele age como se eu não tivesse nada a ver com ele. O que está acontecendo? Você já está terminado, não é? Deve haver mais do que isso. What the fuck, Biacoia? Por que você está tão forçado agora? Há. Há. Eu acho. Há. Não tem... Há. Há. Eu acho que nem a Kyoko quer acreditar no Biacoia ser o culpado. Isso é tão... Estranho, cara. O jeito como ele está agindo. A diferença entre os dois casos. A evidência de que prova que o Biacoia... Está escondido em algum lugar. Mas onde pode ser? Eu não quero acreditar que é o Biaquia Ele tá calmo demais pra ser isso Mas enfim, vamos para a outra Non-Stop-The-Base e ver o que vai ser Não, não precisa Tudo bem, até aí Até aí, tudo bem Sim É, até aí vocês estão falando óbvio Oh, errado Ah, eu não acredito que eu errei isso É sério, não Esse era o Truth Ballot perfeito Eu de primeiro ia conseguir acertar Ele tinha visto assim, aquilo ali era extensão What the fuck, caraca Que saco, tá legal Vamos passar logo Sim, você viu, Biaquia Ah, fuck Sim, você viu E dessa vez eu acertei Não, isso é errado Toma na cara, Biaquia Eu sei mais do que você agora Ah, cara, por que ele tá mentindo Exatamente É, eu sei É difícil de acreditar, mas é verdade Você tem usado o cordo de extensão no livro Mais de uma vez, não é? E o mesmo cordo de extensão que estava na libra Toda essa época Não tinha como ele não reconhecer ela Não tinha como ele não reconhecer ela E não tem como ele não reconhecer ela E não tem como alguém que usa o cordo de extensão Fala alguma coisa Espera Não, 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 peraí Não, você tá errado Ele... Ele não pode ter entrado no... No quarto dos armários das garotas A não ser que ele tenha roubado Ele tá fazendo isso de novo Está totalmente calmo Sem nenhuma preocupação É como se ele não estivesse envolvido nisso Mas... Espera, e se ele não estiver envolvido? É o que eu tô tentando dizer Se você acha que isso é o que aconteceu Oh, sim, isso é o que aconteceu Então é só isso, certo? O Byakuya é o atleta Não Eu não concordi com não concordi Não concordi, certo? Então ele estaria totalmente disposto a fazer algo assim para ganhar Não, cara, isso não tá certo Não pode ter sido o Byakuya Oh, desculpa Mas podemos aguardar só um segundo? Eu... Eu acho que precisamos falar sobre isso um pouco mais Vamos lá, Makoto Nós realmente precisamos... Nós já decidimos que isso Não, cala a boca E é sorrido Mas ainda Há algo que ainda me incomoda Que muita coisa me incomodando E o que, preguntei, ainda te incomoda Eu a matou na sala de jovem Depois me desculpou o meu crime Específicamente Eu a vesti para fazer isso parecer Como se fosse o trabalho de um psicólogo homicídico O que é que tudo isso te incomoda? Alguma coisa não tá certa O corpo da Chihiro realmente foi encontrado no quarto do armário das garotas Mas isso significa que... Eu posso mesmo aceitar que o Byakuya tá dizendo a verdade Não, eu acho que não Definitivamente é algo no que ele disse E é a cena do crime Makoto A cena foi trocada Você diz que você matou o Chihiro No quarto do garotas Mas você é certeza Não é possível Que o suicídio Seu lugar de outro lugar O que é desculpado Meu Deus Tá tudo se conectando A pergunta é essa Mesmo no mundo De desculpamento Isso é uma verdade Desculpada Ela foi encontrada No quarto do garotas Não há absolutamente nenhuma questão sobre isso Não quero acreditar nisso Porque... Senão... Como a cena do crime Teria de qualquer lugar Ok Vamos lá Tem dois posters trocados O do quarto das garotas Com o dos garotos Não faz sentido aqueles posters estarem lá A não ser pelo fato De que o das garotas Tinha sangue nele Então a minha teoria é Aliás O dos garotos Tinha sangue nele Que era daquela modelo A minha teoria é O assassino trocou os posters Pra não parecer Que o crime tinha ocorrido No quarto errado Então ele pudesse culpar Outra pessoa Porque o poster foi sujo de sangue Então ele tinha que colocar Na cena do crime E ele queria culpar Uma das garotas Também acho Exatamente Caraca O resto da cena do murder Isso foi muito específico Por favor, me diga Que você tem uma razão Para dizer tudo isso Eu sei o que eu faço Ei, Byakuya Você acabou de Você acabou de abaixar Só a guarda É, ele com certeza Fez isso Quando a história Foi para a cena do crime Ter sido movido O Byakuya Não estava mais agindo Tão confiante Até agora Talvez o Byakuya Nunca tenha percebido Que a cena foi realmente trocada Talvez Ou talvez Talvez ele não quisesse Que a gente tenha percebido Não Ou ele está muito nervoso Que a gente descobriu Ou ele não queria Ou ele não soube Que a cena do crime Foi mudada E a prova que eu tenho Para isso É O poster daquela modelo Cadê? Aqui O poster da modelo Da boy band Exatamente Nossa, eu sou um detetive Não qualquer poster É de uma modelo Muito bonita Não, digo Ela tem um tamanho Bem normal de peitos Por que a menina do locker Ter uma poster Assim? Eu acho que Esses grandes jugs Ficam totalmente Ficam Cala a boca Eu acho que Eu acho que Você é cancelado Como min MINIS Cofé de proteína? Enquanto eu estava na sala de sala de garotas, eu espalhei um pouco de cofé de proteína no pão. Mas eu percebi que, após a morte, a espalha tinha sido totalmente securada. Ah, não... A mancha não foi lavada. Ela não foi... Se eu me lembro bem, ela estava... Sem chances! Ela estava no outro quarto também! Aqui! Ela estava no quarto do armário dos garotos! WTF! Eles mudaram toda a cena do crime! A espalha na sala de garota 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 de garota... Em fato, eu encontrei-o na loja de garota 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 de garota. Essa é definitivamente o lavado do meu cofé de proteína. Então, quer dizer que o cartão e a espalha de garota 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 de garota? É certamente impossível, não é? Quero dizer que... Em outras palavras, para completamente mudar a cena do crime, O pôster de sangue e o pôster foram movidos com o corpo morto. Por isso, o ator foi capaz de mudar o quarto em que o morto tomou lugar. Eu posso, certamente, seguir a sua razão, mas... Por que o culpado tentaria fazer isso? Hã? Por que eles iriam por todo esse problema de mudar o sinal do quarto? Para culpar a outra pessoa! Alguém com acesso àquele quarto! Uma pergunta ainda maior. Se o morto tomou lugar na sala de jovens, então como Chihiro entrou na sala de jovens no primeiro lugar? Para entrar na sala de jovens, você colocou a porta de sangue com um dispositivo de card reader. Mas o handbook Chihiro só deveria ter permitido acesso à sala de jovens. Ela não tinha uma maneira de entrar na sala de jovens no primeiro lugar. Não, ela tinha uma maneira! E eu posso te dizer o que era! Hã? Exatamente! Pera, será que ela roubou? Será que ela roubou? O handbook de alguém? Tá, a única chance da Chihiro ter entrado seria se ela roubasse o handbook de alguém lá na sala principal. Naquela caixa de correio. Eu não sei, nós vamos ter que descobrir agora. Vamos lá, nosso argumento vai ser o do handbook quebrado. Ok, deve ser isso! Não! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou falando sobre o handbook do Leon. Isso eu acertei! Nossa, de primeira ainda possível! Não pode ter sido o do Leon porque o Leon estava quebrado. Aliás, ele não estava quebrado, mas... Não, eu não acho que Chihiro usar o handbook do Leon. Ele só não funcionava bem, aparentemente. Não há regulação contra usar o handbook de alguém? Na verdade, a regula indica que alcançar o seu handbook é prohibitado. Não diz nada sobre uma alcança. Em outras palavras, você poderia alcançar o handbook de uma alcança todo o que você quer, e você seria seguro. Não, não! Não, eu não! Esqueci o dedo na alcança todo o novinho! Seu punho, se fosse broken, isso não teria sentido. Não! Ela deve ter hacktors, como eu disse! Ela usava suas habilidades de programação e... Não! Você não pode arrumar um handbook de handbook! A sugestão social é apenas... errada? Parece que não há jeito que ela puder entrar na sala de jovens. Então, acho que sim. Ok, então. Eu voto por Byakuya. Eu não sei o que eu posso fazer. Uou! Meu Deus! Que oco! Eu acho que você está no caminho certo. O que? Você finalmente decidiu abrir sua boca e... ... isso é o que você tem que dizer? Não há uma maneira que ela puder entrar na sala de jovens, certo? Então... Por que você está tão certa que ela não puder entrar? Há ainda uma outra maneira que ela puder ter acesso. O que? É, tem! Que outra maneira está lá? Bem, para explicar isso... Por que não fazermos uma pausa na sala de jovens? Eu gostaria que vocês todos virem ver algo. Espera, que? Uma pausa na sala de jovens? Isso é permitido uma loguma? Espera, espera, espera! O que você acha que está fazendo? Não se preocupe. Isso vai fazer a toda a sala de jovens mais emocionante. Eu tenho certeza que essa ideia vai te ajudar. Hã? Isso vai fazer as coisas mais emocionantes? Vai ficar mais interessantes? Bem, tudo bem, então. Eu declaro a sala de jovens de jovens de jovens de jovens. O que? Por real? Agora então, o que você quer nos mostrar? Não é melhor não ser embolido ou eu vou ficar muito desesperado. Feliz! Oh, eu tenho certeza que isso vai ter as suas expectativas desesperadas. Então, vamos lá? Ok! Vamos lá! WTF? Cara, uma pausa. Então... Antes de eu perceber o que estava acontecendo, a Class Trial foi posta em espera. Nós saímos com a Kyoko na liderança. E ela nos levou para... Ué? WTF? Aqui de novo? Ahn... Não grita com a minha Kyoko. Você quer que a gente cheque de novo? Eu tenho certeza de examinar o todo o corpo muito cuidadosamente. Precisa o seu tempo. Ahn... Examine-se. Cuidado. Cuidado. Ai meu Deus do céu. Estão perdendo as nossas mãos? Não, 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 não! É... Provavelmente... É melhor se eu não carregar minhas mãos por uma garota morta. Não sei se eu não tenho medo ou qualquer coisa. É apenas... Basado em razões religiosas. Ahn... Muito bem. Eu vou fazer isso. Mas... Você não tem... Você não tem que tocar um garota morto. Só deixe um dos garotos fazer isso. Não, isso daí é machismo. Não, não, não. Não, não. Eu acho que Chihiro gostaria de ter uma garota examinando ela. Então deixe isso para mim. Ahn... O que é isso? Alguma tipo de garota secreta em garota? Não, não. Você está falando? Isso não é isso. Não, não. Ok. Aqui eu vou. Desculpe Chihiro. Por favor, me desculpe. Ela junta suas mãos, se prepara e então começa a examinar seu corpo. Be sure to check her entire body. And I believe we will solve this particular mystery. Her entire body? Eu sei que você diz isso, mas... O que? Isso... É... O que é isso? O que é isso? Não é possível. Não é possível. Espera. O que? Os olhos da Sakura estavam olhando ferozmente para o corpo da Chihiro. Ela estava tremendo completamente. O que? Essa... Essa garota é... É o que? É um garoto. O que? Ué... 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 O que? Ah... Eu sei. Então, ela... Foi realmente... Uma... Ah... 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 Como assim? Ah... 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 Eu sei. Ah... 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 Não... Não sei? camino... Não sei o quebrou mais. Né? Não me disse que... Era... E o monte como eu não sabia? Ele era... Eu seria quase um homem. O que? Você era um desfair? Riga e és vermelho debus novamente. Está fecha agora? Então, o que é que a Kyoku queria mostrar para todos? Hã? Interesante... Kyoko Atahel, cara! Uhuhuhuhu, sim! Isso certamente faz as coisas muito mais emocionantes! Agora vamos rodar essa onda de emocionante para a sala de juventude e voltar ao teste! Eu... Tô sem palavras... E você me desculpe por você esperando. Agora então, vamos resumir o teste de classe! Nós todos aprendemos da revelação que Chihiro era realmente um garoto! Vamos pegar de lá! Sim, bem... Eu não sei a sua razão por escutá-lo, mas o fato é que Chihiro não era uma garota, mas um garoto! Porque a vítima era um garoto, ele não teria problema em ter acesso ao garoto do garoto do garoto. Oh, cara, eu tinha até me esquecido disso! Meu Deus do céu, cara! Então, sim, isso seria verdade. Claro que o seu garoto disse que ele era um garoto! Ele se vestia como uma garota, mas ele era um garoto, por meio e por meio! Então, não deveria ter problema com a iniciação de Makoto. A vítima foi morta no garoto do garoto do garoto. E depois foi mudada ao garoto do garoto do garoto. O Chihiro realmente foi morto no garoto do garoto do garoto do garoto do garoto? Sim! E eles trocaram a cena! Mas... sim, isso parece possível. Bem, eu tenho que admitir que eu achei algo mais estranho. Eu sabia que ele se sentia um pouco... fora. Há uma certa incongruidade com a sua mulher. Essa é a situação mais titulada! Então, agora, tudo o que foi conectado. Todos os mistérios finalmente se tornaram claros. Ok, bem... conectado, ou claro, ou... qualquer coisa. Nós ainda pensamos que você é o garoto, lembra? Muito interessante. Isso se tornou muito interessante, de fato. Ele está indo em seu próprio pequeno mundo. O que é você, Makoto? Depois de tudo que aprendemos, você ainda acha que Byakuya é o garoto? Então, sem dúvida, Byakuya é o que fez a morte do Chihiro porque a morte parece que o GENOCIDE o Jack fez. Mas... Mas eu... Eu acho que ele não pode ser o garoto, depois de tudo. O que? Mas não é você o que o acusou na primeira vez? Ele parece ser muito... fácil de fazer tudo isso. Como ele está gostando de nos solucir o mistério. A forma que ele está atingindo, isso faz parecer que não tem nada a ver com ele. E você acha que isso pode ser porque ele não tem nada a ver com ele? Além disso, a evidência que ele deixou foi um pouco... como eu posso dizer... overt. Ele escolhe de usar o corde de extensão, sabendo que ele poderia conectar com o suicídio. Pelo menos... é assim que eu vejo ele. E... quando você descobriu que o suicídio aconteceu na sala de jovens, ele parece que você roubou. E então, novamente, quando você descobriu que Chihiro era realmente um cara. Se você realmente fosse o matador, essas coisas não teriam nenhum impacto em você. Então, isso é o seu pensamento, hein? Bem, me preocupa que você não tem mais razões concretas, mas... é tudo bem. eu acho que eu vou marcar como correto, para o momento. Marcar como... correto? Ele está certo. Eu não sou o culpador. Eu apenas acabei de encontrar o corpo na sala de jovens, e decidi alterá-lo. Você está com nós agora? Não, eu não estou com você agora. Eu estou te dizendo a verdade. Bem, eu encontrei muito difícil de acreditar. vai para frente. É muito difícil para você. Você está livre de ser executado junto com o resto de mim. Você está realmente dizendo a verdade, e... Por que? Por que você faz isso para seu corpo? Minhas razões não importam agora. Encontrar o culpador é muito mais importante. Não diria? Agora, então. Se não fosse eu, quem era? Bem... Eu não acho que eu posso dizer para certeza sem falar sobre isso um pouco mais. você vai continuar indo? Nós estamos todos bons, não é? Eu pensava que era claro que o Biapia fez isso. Eu estou com o Makoto. Se há alguma dúvida nós precisamos explorar todas as possibilidades. Porque se nós estamos errados, nós todos moramos aqui. Isso é verdade. Muito bem, então. Eu estou com você também. Verdade, me acolhe. me acolhe. Você não tem uma mente de sua própria? Claro que eu faço. O que? Eu sou uma antiga? Ou algo? De qualquer forma, vamos discutir isso como um grupo mais uma vez. Nós ainda temos tempo para fazer nossas decisões. Isso é verdade. As nossas vidas estão todas na linha. Excelente. Então, vamos terminar nosso jogo de esconder e buscar? Ahn... Mas... Se o Biapia não foi quem matou... Então, o que seria o assassino? Quem matou o Shihiro? A única coisa que podemos ter certeza do assassino é que ele conseguiu acesso à verdadeira cena do crime. Que significa que... O assassino é um cara porque ela foi morto... Ele foi morto no quarto dos garotos. Desde que o crime tenha sido no quarto dos garotos. Então, você precisaria de um handbook masculino para entrar. E já que o do Leon parecia estar quebrado, o assassino deve ter usado dele. Em outras palavras, ele tem que ser um cara. Mas isso ainda não é o suficiente. Eu preciso encontrar mais pistas. E é por isso que nós iremos para mais um debate. Ok. Dessa vez é com a Testemunha da Celeste. A única coisa que pode nos levar a fazer, não é? Bem... Os leis são uma coisa, mas... ninguém não tem que olhar o diabo? Como assim? Não sei se alguém viu o diabo, eles iriam dizer algo. Talvez alguém viu a vítima em algum momento. Então, isso pode ser para agora. Não, tudo que precisamos agora é qualquer tipo de informação. Não, ainda bem que eu não peguei o diabo. , pera! Ok, eu acho que aquela afirmação da Hina é do que eu tenho que trazer nas resp不知道as sobre ela se não respondendo uma informação nova. Eu acho que é aqui. Ok, vamos lá. Eu acho que agora eu sei. É... Na afirmação do rio dizendo que o assassino é o único que sabe da vítima que a celeste também viu I believe someone else did see the victim of course he was murder what do you think celeste now that you mention it yes I did see him but I suppose only mcoto news about this the rest of you had no idea did you that is why you are making such ugly noises whatever just hurry up and tell us it was last night right before night time I saw Chihiro in the dormitory warehouse I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag and then I assume he headed off to exercise it seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence and that is when he said something that struck me as rather odd Chihiro told me he was in a hurry but why would he be in a hurry? only if someone was waiting for him I should think so Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone and then we were going to work out together but Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times and he always declared probably because he was afraid you'd find out the secret he was hiding right? which means that conversely he must have trusted whoever he was meeting with very much enough so that he was willing to risk his secret being revealed oh! the Marvel Branket! the point is whoever he met up with is the culprit, right? so we just got to figure out who it was but knowing what you know, I can't even guess no, you already have what you need to make the connection huh? you know who the killer is seriously? what? who is it? who is the killer? come back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of focus on the details of these items and it should become obvious who was waiting for him are you sure about that? you really think we can figure out who did it based on two pieces of evidence that we don't have? shh what? you want to track down some fingerprints or something? no even if we had the equipment, we wouldn't know how to use it as was noted, the evidence is already gone there's nothing to get fingerprints from but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out easy for you to say but fine Celeste did you notice anything special about the bag or jacket? the bag was just a normal duffel bag from the warehouse all the bags in there are the same, so I can't imagine what would make that one special well, if I remember right there was a decent variety of tracksuits to choose from do you think there might be some connection between the culprit and Chihiro's jacket? perhaps let's explore that and talk a bit more about the jacket he took first of all, we know where Chihiro was headed he was on his way to go to exercise so next we have to ask why did he choose the specific tracksuit that he did? what do you mean the specific tracksuit? he picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing so what you're saying is the killer was wearing the same blue tracksuit as him? and my tracksuit is black I... I don't even have a tracksuit this is something I have a white tracksuit personally I got it from the warehouse the one the other who got the other he was wearing the same blue tracksuit would you have any of that really help us stay in closer figure out who the culprit is? no, no way not a German you heard him right? but he just started without even realizing it? oh, no, no... wait, wait, wait... first of all we know this hero Meu Deus, eu acho que sei o que é. Seis chances. Meu Deus, será que? Então, o que você está dizendo é que o killer estava usando o mesmo traço azul como ele? Não! Não! Como você sabia que a jaqueta era azul? Holy shit, eu não acredito. Hold on a second, Mondo. O que você disse? Meu Deus. O que eu disse? Quando a Celeste testificou alguns minutos atrás, ela disse... Ah, eu vi ela com a jaqueta e a bolsa. Blá, 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 blá. E então, assumi que ela estava indo fazer exercícios. Eu sou Celeste, eu sou muito bonita. Ela nunca disse nada sobre a jaqueta. Então, por que você disse que a jaqueta era azul? O que você... você só... Ei, Celeste, qual a jaqueta era a jaqueta? Como um fato de fato, ele era azul? Antes de começar o traço, você disse alguém sobre isso? A única coisa que eu disse sobre qualquer disso foi você. Então... Mondo, como você sabia que a jaqueta era que a jaqueta era? Porque eu... Eu... Eu...